O tema de que nós vamos tratar nesse primeiro painel, agora pela manhã, está relacionado a esse primeiro pilar. Ele traz algumas iniciativas, exemplos de iniciativas, sendo uma delas o Pacto pela Segurança Viária, nas quais se demonstra a capacidade ou o efeito da atuação conjunta e coordenada de diferentes atores no desenvolvimento de iniciativas em prol da segurança viária. Então, dada essa primeira contextualização, eu vou conversar o nosso painel, dirigindo a pergunta a Maria Alice, e perguntando qual o papel, qual as principais linhas de ação propostas, pensadas pela Sinatran, para redução de sinistralidade e fatalidade nas rodovias brasileiras. Por favor, Maria Alice, bem-vinda ao nosso painel. Bom, bom dia a todos e a todas. Fico muito feliz por estar aqui participando desse evento. Parabenizar principalmente a BCR, em nome do Marcos Just, por essa... Está dando o microfone. Por essa grande ação de eventos, que é muito importante para nós. Aqui a gente encontra todos os parceiros na área de segurança no trânsito, na área de transportes, de infraestrutura, enfim, realmente é um grande evento. Participamos no ano passado em São Paulo e agora aqui, e cada dia está melhor ainda. Então, parabéns, Marcos, e muito me honra estar aqui representando a Sinatran e dizer que, atendendo as melhorias que nós precisamos implementar, como a Secretaria Nacional de Trânsito, que articula junto a todos os parceiros e representantes do Sistema Nacional de Trânsito, Detrans, Eletrans, Polícias Rodoviárias Federais, Estaduais, os nossos agentes de trânsito, e, enfim, também juntamente com a indústria automobilística, com vários parceiros, inclusive o Penatrans tem uma ação direta também na formação dos motoristas, que são os instrutores, as autoescolas, enfim, é um grande programa. Eu digo que eu, há 38 anos, que estou nessa área de trânsito, é o maior programa internacional de Estado sobre segurança no trânsito. Conheço vários países, já participei de vários congressos e é um programa de Estado único. Então, é óbvio que ele é novo e que ainda temos que criar essa sinergia que precisa ser criada para que ele realmente atue lá na ponta, para que realmente a gente consiga reduzir esses sinistros e essas mortes. E a Senatran, como um órgão que articula com todo o Sistema Nacional de Trânsito, ela tem feito várias ações, seminários. Agora mesmo nós vamos ter um seminário internacional até o final do ano. Temos várias ações durante o ano inteiro. E também nós, nessa mudança desse ano, desse ano não, dessa gestão, dessa nova gestão, a gente fez uma revisão no Plano Nacional de Redução de Mortes. E a gente está implementando agora essas mudanças. Estamos aí com um novo sistema para integrar realmente as ações de todo o Sistema Nacional de Trânsito. E é uma ferramenta de gestão importantíssima que esse sistema vai nos proporcionar. E uma das ações, além do que, a gente com esse sistema, a gente quer dar transparência, quer também criar conformidade e simplificação, para que realmente qualquer parceiro, seja na área do governo estadual, municipal, ou mesmo na iniciativa privada, possam integrar, possam participar e colocar as suas ações, para que o país saiba o que cada estado, cada regional, cada ator está fazendo. Agora, na Semana Nacional de Trânsito, na abertura, que vai ser no nosso Ministério do Transporte, junto com o nosso ministro, nosso secretário, nós vamos apresentar esse modelo e vamos também dar transparência às ações que estão já sendo previstas lá no plano. E uma delas também, e o Marcos Giusti, como representante sempre conosco da BCR, é a ação integrada pela transparência que nós estamos realizando. E essa ação, a última que nós fizemos foi em São Paulo. Nós reunimos mais de 23 instituições do Sistema Nacional de Trânsito. E a ideia dessa ação, que ela está, inclusive, no Pena Trans, ela está no item criação, no item A606, que é incentivar e colaborar para a integração entre as forças de fiscalização e dessas com os órgãos de segurança pública. E ela vai diretamente no foco da educação de trânsito e da fiscalização. Porque a gente entende que esses dois têm que andarem juntos. Não basta só a educação de trânsito, mas também a fiscalização. E agora nós estamos prevendo uma outra ação integrada, que vai ser em Salvador, junto com a PRF, DENIT, a NTT, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, agentes dos DETRANS, SIRETRANS. Vamos estar atuando lá dia 15 do próximo mês. Não, agora, dia 15, segunda-feira. Está passando muito rápido o nosso calendário. Então, é isso. Essa é uma ação nova que integrou a partir desta gestão e que está criando essa sinergia, essa união de esforços e esse foco para que tenha essas ações efetivas. Não só uma ação, mas que seja um calendário anual, que sejam temáticas. Por exemplo, fiscalização ou educação voltada para motociclista, que é um dos itens que todo mundo sabe, nos municípios, principalmente, onde tem mais acidentalidade e mortes. Ou uma ação voltada para velocidade ou alguma coisa, mas que todos, dentro das suas áreas de atuação, uma rodovia federal, estadual ou municipal, atuem em conjunto. Além do que, também leva o DENIT, a ABCR e todos os parceiros que compõem, junto conosco, essas ações, para fazer diagnóstico, para fazer levantamento, para ver que ali, às vezes, é um local que precisa, simplesmente, de uma sinalização, de uma melhoria, que já dá um bom resultado. Eu queria ver se dava para mostrar agora, rapidinho, a última ação que nós fizemos em São Paulo, que eu pedi para colocar no final da minha fala. É possível? Pode ser agora? Essa foi a ação que foi feita em São Paulo recente. Estamos aqui nessa ação integrada entre Senatran, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, agentes de trânsito, Polícia Rodoviária Estadual, DENIT, a CCR, enfim, todos os parceiros aqui, inclusive representantes municipais, de agentes municipais, para, em conjunto, unirmos esses esforços para tentarmos diminuir as mortes e os sinistros de trânsito. Porque nosso país está precisando dessa integração, dessa união, para que a gente realmente possa cumprir com o nosso dever e com a meta da ONU, que é a diminuição das mortes no trânsito no nosso país. Começamos aqui em São Paulo e vamos expandir para todo o país essa ação integrada. A Polícia Rodoviária Federal integra essa ação de inicialização do PENATRAN, do Luto da Senatran, com os outros órgãos da SNP, com foco na redução de sinistros e mortes nas rodovias federais. A instituição OPRF, quanto mais ela une os esforços em torno de todos os outros órgãos, essa união de esforços com os órgãos, ela contribui para a redução desses índices. Quanto mais união, quanto mais a gente compartilhar as informações, quanto mais compartilhar os sistemas, tenho certeza que a gente conseguirá, ainda mais assim, diminuir os resultados da rodovia nas mortes e na letalidade dos seus acidentes. Parabéns a todos pela iniciativa, a gente sabe que essa integração é importante. O assunto é preservar a vida do trânsito, e sem dúvida a consciência dos motoristas é fundamental. Só parabéns a todos pela iniciativa. A Polícia Rodoviária Estadual está presente também. Não há rodovia federal, não há rodovia estadual. A rodovia que precisamos, de maneira conjunta, preservar vidas. Então, eu queria só mostrar, foi rapidamente, inclusive a gente cortou o vídeo para que não fosse tão demorado, e dizer que eu acredito muito, nós acreditamos muito nessa união de esforços. Tem muita gente fazendo muita coisa boa, mas tem muita gente que não dá essa visibilidade também. E até para colocar no sistema Penatrans, para que a gente possa ver essas boas práticas, para que possa reproduzir para o país inteiro. Então, eu convoco, convido a todos aqueles que não conhecem o Penatrans, que entrem no nosso site, que conheçam e que participem conosco. que só unindo, a gente vai conseguir juntos diminuir essas mortes, esses sinistros no trânsito. Não tem como se não tiver a união. E a ação, lá na ponta. É isso. Obrigada. Obrigado, Maria Alice. Como foi bem colocado, a atividade integrada e coordenada é um requisito para que nós consigamos vencer essa batalha. Nessa mesma linha, foi dado início, ano passado, a um Pacto pela Segurança Viária, que traz em conjunto 11 entidades, entidades privadas, entidades públicas, o Senatran, a NTT, o DENIT, a PRF, a INFRA. Do outro lado, a IRREC, que está aqui conosco no painel, a Betrans, a BSEV, a Improtran, que está aqui conosco também, e nos acompanhando. E nessa iniciativa, no primeiro ano, que encerrou-se agora em julho desse ano, foram estabelecidas, por um conjunto de dez linhas de ação, cinco temas prioritários. Nós vamos falar aqui de alguns desses temas. Mas eu gostaria de mencionar, além dos temas que vão ser aprofundados aqui, o tema da capacitação. Foi muito falado aqui sobre a questão da conduta do usuário. Certamente, existe com responsabilidade ações nas outras dimensões, na condição veicular, melhora dos veículos, melhora das vias, informação em relação ao ambiente. Mas, como foi bem dito aqui pela Maria Alice, as ações de educação, de comunicação, educação por trânsito e fiscalização, têm por objetivo a melhora da conduta do usuário. E nessa mesma linha estão também as ações de capacitação. E na frente de capacitação, liderada pela Improtran, já começamos esse primeiro ano lançando o primeiro programa de mestrado na área de segurança viária. Desenvolvido com o apoio da NTT, através de um RDT, Puma das Concessionárias, que já tem a primeira turma no meio e praticamente finalizando, até o final do ano, o primeiro curso. Mas já teremos, a partir de agosto, a oferta de um novo curso mestrado em segurança viária. É uma novidade, é algo que, com a profundidade dos conteúdos que vão ser oferecidos, é novo. E fica aqui o convite também para que possam se acompanhar essas iniciativas de melhoria, de capacitação, que vão ser desenvolvidas e oferecidas, disponibilizadas ao longo dos próximos ciclos. Mas voltando para outro aspecto da conduta do usuário, um outro elemento muito importante é a questão da comunicação. Eu tenho aqui ao meu lado a Daniela Gurgel, que vai nos falar um pouquinho, eu já vou passar para ela a pergunta, qual o papel da comunicação para a segurança viária e redução de sinistros no trânsito. Por favor, Daniela. Bom dia, Marco. Bom dia a todos. Todos me ouvem. A gente fica sem o retorno, né? Bom dia aos meus colegas da mesa, bom dia público, todos e todas. Sejam muito bem-vindos à Bienal das Rodovias, que realmente está aí dando um show de temas variados, de temas diversos que nunca foram tratados nesses fóruns. Então, eu quero aqui já, em nome da Betrans, agradecer o convite e parabenizar a BCR Melhores Rodovias pelo evento, que está realmente surpreendendo. Bom, Marco, em cima da sua resposta, eu como profissional de comunicação, eu acho que a comunicação, ela é um pilar essencial na mudança de comportamento do usuário, seja ele da cidade, seja ele da rodovia. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas que transitam entendam quais são os riscos que ela corre. Infelizmente, a formação do CFC, hoje, não dá a ela essa condição de avaliar o risco. Então, eu acho que cabe a nós, eu acho que a diretora Maria Alice pontuou brilhantemente esse trabalho conjunto, esse clamor à sociedade. Nós precisamos de uma união de esforços para que, em todos os nossos ambientes, a gente converse a respeito dos riscos e dos problemas que a gente pode enfrentar na rua. A gente pode passar uma vida inteira sem passar por nenhum susto, mas a gente pode enfrentar sustos diariamente. Então, para a gente não correr o risco, a gente precisa de comunicar. E a comunicação, ela só é efetiva se ela realmente, o que eu disser aqui, você entender aí. Isso é uma comunicação limpa, isso é uma comunicação sem ruído. E é dessa comunicação, sem ruído, e mais do que sem ruído, permanente. Quando a diretora Maria Alice cita as ações coordenadas e integradas, elas precisam mobilizar e a sociedade precisa entender o motivo daquela ação. Eu encontrar apenas a fiscalização não traz para mim, enquanto usuário, não passa para mim a ideia de que aquilo está ali para me proteger. E a única intenção de todas as forças policiais que estão dentro da segurança pública e do trânsito são proteger os cidadãos que estão ali, naquele lugar. Eu, se por acaso, diretora Maria Alice, tivesse a oportunidade de criar uma única lei, eu colocaria um agente de trânsito em cada esquina do nosso país. Porque cada vez que a gente vê um agente de trânsito, a gente se apruma, a gente olha para o velocímetro, a gente lembra do cinto de segurança, é a hora que eu tiro o pé do acelerador. Por quê? Porque eu dou de cara com aquele agente, mas eu tenho medo dele e não olho para ele como um ser protetor. E é essa inversão de informação que a comunicação precisa fazer e precisa fazer de forma eficiente e precisa fazer de forma permanente. A Abertrans tem 25 anos, faz 25 anos, estamos fazendo bodas de prata esse ano, é uma entidade que congrega empresas do setor de engenharia de trânsito e tem dentro dos seus pilares a missão de participar e promover a segurança viária no nosso país. Então, nós temos muito orgulho de hoje fazer parte do Pacto pela Segurança Viária, um trabalho conjunto e uma iniciativa que realmente, dentro desse primeiro ano de atuação, conseguiu construir conteúdos de comunicação para serem enviados para todos os parceiros e disponibilizados para todos os senhores que quiserem participar. É o trabalho mais simples que a gente pode conseguir fazer dentro da comunicação. Criar conteúdos para a internet e disponibilizar gratuitamente para todos os senhores. E por que disso? Porque a gente precisa falar de segurança no trânsito dentro de casa. A gente precisa falar de segurança no trânsito, na igreja, na escola, com os nossos filhos, com os nossos pais. Esse é um assunto que precisa vir para o churrasco, para a festa de aniversário. É chato? É chato. É legal? Não é legal. A gente não vira o melhor convidado da festa, mas a gente faz o nosso papel de cidadão. A gente puxa para responsabilidade. Conversando com um dos meus chefes, que eu tenho alguns, senhores, ele me disse outro dia, nós estamos muito permissivos. No mesmo contraponto em que a gente vive uma dicotomia de se o outro não é, não pensa igual a mim, eu não gosto dele, se ele não faz o que eu faço, eu não gosto dele, por outro lado, eu estou muito permissivo com os meus. Os meus podem, os seus não podem. Eu não repreendo o meu filho, que sai com os colegas, bebe e dirige. Mas eu repreendo o cara do Porsche. Aí eu me mobilizo, aí vira comoção nacional. O Porsche não tem nada a ver com aquele problema. O carro não mata. A moto não tem nada a ver com o problema. O que mata é o mau comportamento do cidadão que está em cima da moto. E ele só se comporta mal porque ele não conhece os riscos. Ele não tem informação. Eu preciso formar, informar e reformar. Eu formo na escola, eu informo o tempo todo durante a sociedade e eu reformo com as campanhas permanentes de educação para o trânsito. É isso que nós precisamos fazer. E hoje, esse clamor de segurança viária, um evento desse tamanho, dedicando meio período para falar de segurança no trânsito, é um compromisso, não só dos órgãos públicos, é um compromisso da iniciativa privada. Todo mundo pode falar um pouquinho de segurança no trânsito em seus canais de comunicação. A comunicação hoje, ela é a coisa mais rápida que existe na face da Terra. Só que ela precisa ser também bem aproveitada. Por que que não viraliza? Porque eu não quero fazer o certo. Porque o certo não me chama atenção. E por que não chama atenção? Na hora que a gente relembra que todos os números que o Marco trouxe para nós com relação ao que é o panorama da insegurança viária no Brasil e no mundo, quando eu conheço alguém que tem 19 anos, que estava sem cinto de segurança e que hoje vive numa cadeira de rodas, eu me sensibilizo. Eu não quero isso para ninguém. Só que eu só vou não ter isso para ninguém quando eu realmente assumir o meu papel de cidadão e falar do assunto chato no churrasco. Então, Marco, eu acho que a iniciativa do Pacto é absolutamente um exemplo, porque ela pode ser replicada em vários outros setores. E acho que o Pena Trans é a nossa grande missão. Conhecer, cobrar dos nossos gestores, eu, enquanto cidadão, posso cobrar do meu gestor a eficiência, a eficácia, a implantação e a gestão do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões do Trânsito ou Pena Trans lá no meu município. É esse papel de cidadão que a gente precisa fazer todos os dias. Obrigado, Dani, pelo depoimento, pela explicação da importância de alguns elementos para nós, de fato, transformarmos a cultura do Brasil no que diz respeito à segurança viária. Temos uma cultura de segurança no trânsito. Além desse aspecto de indução de informação, de indução de comportamento, naturalmente, para avançarmos em qualquer desafio, é importante a capacidade de medição, de monitoramento da questão e de impacto de ações específicas que tenham sido implementadas para a melhoria de segurança no trânsito. E, nesse sentido, a disponibilidade de informações de um registro padronizado, consolidado, é um elemento essencial. Então, eu vou seguir agora perguntando para a Lilian, da Infra, quais são os principais desafios para o levantamento de dados de sinistro de trânsito no Brasil. E já vou emendar a segunda pergunta. em que medida o Pacto pela Segurança Viária trouxe avanços nessa linha? Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite, me sinto honrada estar aqui junto com a Maria Alice, a Daniela, o Júlio, com você, Marco. Agradecer, então, a BCR, Melhores Rodovias do Brasil. Estou aqui, falo em nome da Infra SA, mas quero também dar alguns depoimentos como pesquisadora dessa área. Há mais ou menos 10 anos, eu venho desenvolvendo algumas pesquisas científicas na área de estatísticas e de registros de sinistros no trânsito. E eu digo que nesses 10 anos, essencialmente, os mesmos problemas para aquisição de dados ainda persistem. Nós tivemos, sim, algumas evoluções, mas nós enfrentamos uma problemática relacionada à qualidade e à disponibilização de dados que envolvem inconsistências, envolvem incompletudes. Nós temos aí um Código de Trânsito Brasileiro que leva à nossa instituição máxima da União, que é a Senatran, uma atribuição, está lá no seu artigo 19, que é a responsabilidade pela organização dos dados, dos registros de sinistros, mas para que a Senatran possa desenvolver essa atribuição, possa executar a atribuição, ela depende de quem opera o setor. E nós estamos falando dos órgãos estaduais, dos órgãos municipais, nós estamos falando de outras entidades vinculadas à União, como o DENIT, que opera nossas rodovias públicas, da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, que faz todos os registros e executa a fiscalização. Então, e essas situações aí, essa problemática com relação à aquisição, ela está diretamente relacionada também com a produção do dado. Então, você vê que nós temos uma ausência da definição de um critério centralizado, um critério que seja único para que esse dado na origem seja produzido de uma forma que ele, uma vez produzido, possa ser coletado, possa ser analisado. introduzido num sistema que permita você a fazer interpretação. Então, hoje nós temos aí cerca de um milhão e meio de registros, pelo menos nas bases de dados federais. os próprios registros da Polícia Rodoviária Federal que tem uma base que é de ocorrências, uma base que é vinculada à vítima. Ela vem evoluindo ao longo do tempo. Nós temos aí algumas mudanças nos metadados ao longo do tempo. a partir de 2016, 2017, começou a ter já o registro da geolocalização dos acidentes. Então, a gente vê que está tendo uma qualidade, está tendo uma simplificação, mas ainda assim, essa origem da produção do dado é essencial para que depois, quando você for passar para a fase de análise e de interpretação, a gente consiga ter efetivamente um diagnóstico do que está acontecendo. Nós estamos vendo aí na sua própria fala que você colocou os custos que tem. Hoje, a gente sabe que o custo da vida, ela é... Não tem como medir. Você não tem. É imensurável. Mas nós sabemos do ônus que se tem das lesões, o que ela impacta nas famílias. Em histórias, como você falou, Daniela, eu achei muito oportuno que a permissividade está muito ligada à imprudência, que é uma das principais causas dos acidentes. imprudência quando você se distrai, quando você usa o celular, quando você faz utilização de alguma substância de entorpecente. Então, e para a gente poder estudar e conhecer melhor essas causas, a gente tem que ter efetivamente um bom registro dos sinistros, uma boa organização desses dados. E, no caso, na Infra SA, o observatório, que é a nossa entidade lá dentro da empresa, responsável pelos dados e estatísticas do setor de transporte, nós já vemos há muito tempo estruturando uma base de dados, elaborando publicações técnicas. Nós temos uma publicação, um boletim que foi publicado no ano passado, que trata do perfil da acidentalidade no Brasil, em nossas rodovias brasileiras. Então, lá, já traz de forma bastante granular uma análise das bases de dados, quais são as evidências que nós percebemos hoje de situações que podem ser aprimoradas, aperfeiçoadas. A gente faz, inclusive, um recorte do Pena Trans, dessa terceira versão que está aí bem mais robusta, estruturada, com uma governança que pode permitir melhorizações. nós já estamos trabalhando com essa visão de que nós precisamos conhecer, entender o que está acontecendo para poder desenvolver análises e gerar boas interpretações. E aí, já pegando agora a segunda provocação que você nos fez, e aí já temos aí mais ou menos um ano de trabalho, a campanha do Pacto pela Segurança Viária que foi lançada em julho do ano passado, e aí, a partir mais ou menos de agosto, nós começamos numa das linhas, num dos temas que tem dentro desse acordo, um acordo de cooperação técnica que foi assinado com 11 instituições no qual a Infra SA é integrante, é signatária. Nós temos lá uma das ações que é desenvolver e ter um painel analítico que possa fazer ali, mostrar dados que permitam um panorama geral da situação de segurança viária nas nossas rodovias federais, e aí eu vou até pedir já para colocar aqui um vídeo que nós fizemos apresentando esse painel analítico que foi desenvolvido numa parceria dentro desse acordo, o Marco, você foi muito ativo, a Pamela, que é coordenadora da BCR também, a nossa gerente Joana, que é a gerente responsável pela área de dados, toda a equipe de dados do observatório que está aqui presente, então nós fizemos esse trabalho conjunto, também a NTT participou, oportunizamos, acho que isso é muito importante de dizer que nós demos a oportunidade para que todas as associadas, as concessionárias que estão na BCR pudessem conhecer e opinar pelo que está aqui no nosso painel, então foi um trabalho participativo, com colaboração e que a gente tem uma perspectiva de aprimoramento, então nós temos aí quatro vertentes nesse painel, é uma vertente que mostra os sinistros que você pode ver ali as ocorrências que foram registradas e o perfil das vítimas, temos também a produção de alguns indicadores, eu acho que não está passando ainda o vídeo, tem que dar o play, ele está parado só na tela inicial, e esse painel inclusive ele é público, ele se encontra no site, no portal do observatório, nós vamos deixar um QR Code aqui no final para vocês já clicarem, já acessarem o painel, enfim, então ele tem essas vertentes entre os sinistros que dão esse panorama, esse diagnóstico, permitem um diagnóstico bastante abrangente, extremamente responsível, amigável, intuitivo, e aí nós temos também a produção de indicadores, inicialmente no painel nós estamos aí produzindo dois indicadores de sinistralidade, um relacionado às ocorrências e um outro relacionado às vítimas, um outro, então aqui ele está mostrando um pouco a interatividade, os vários recortes que o painel pode fazer, entre as visões de condições meteorológicas, vítimas fatais, e o interessante, a gente consegue fazer uma seleção com um filtro entre rodovias concedidas e não concedidas, você pode ver o aspecto geral, todo o conjunto de rodovias que a gente tem no Brasil e pode ver também separando por concedidas e não concedidas, aqui é a vertente de indicadores que nós colocamos aí, que você consegue ter os índices sendo calculados, a polaridade é invertida, então isso que a gente quer deixar também bastante destacado na interpretação do dado, então você consegue também ver a geometria, a informação de todas as nossas concessões, então está ali bastante destacado, o comparativo que nós fazemos aí, deixamos, são, digamos assim, três raias com dados que você pode fazer seleções por tempo, por trecho, por sentido de via, por concessionária, por administração, por município, e aí você na mesma tela consegue pelo menos fazer três análises ali comparativas, então assim, buscamos trazer também uma identidade visual com cores que não sejam muito agressivas, mas que tragam ali a atenção do usuário, de quem está efetivamente utilizando o painel, e temos uma última vertente, ele vai ali mudando aqui entre os índices relacionados, como eu falei, a vítimas, e relacionados também a ocorrências, entre o conjunto de tipos de administração rodoviária, entre administração pública e concedidas, e nós temos aqui uma última vertente, ele está mostrando ainda aqui as funcionalidades de limpeza de filtro, e temos uma última vertente, que é um ranking, que você consegue fazer de maneira bem inteligível, que a gente está falando de comunicação, inteligível, só rodovias, esse é só rodovias, até bom a Daniela ter feito essa pergunta aqui, para dizer que no observatório, na nossa base de dados, e nós temos painéis analíticos, que nós temos de todos os modos de transporte, mas aqui está concentrado em rodovias, que é o objeto cerne do nosso pacto, do nosso acordo de cooperação técnica, e aqui no ranking, você consegue ver trechos, eu quero ver o trecho com hoje, o mais alto índice de sinastralidade, está aqui, está fácil de ver, eu quero ver entre rodovias concedidas e entre rodovias não concedidas, está aqui também, então assim, eu acho que o avanço que trouxe, principalmente, o Marco, além de ter esse engajamento, esse envolvimento de instituições que estão dedicadas e focadas a promover a segurança no trânsito, é que você agora tem uma ferramenta que efetivamente pode sensibilizar, sensibilizar os gestores, os usuários finais, os interessantes, e que eles podem, assim, com essa sensibilização, promover ações de prevenção. Só concluindo, nós temos aqui mais uma nota metodológica que foi elaborada em parceria, então, entre a equipe da BCR, Infra SA e a NTT que participaram do trabalho, então a nota metodológica está disponível e nós estamos abertos a receber críticas, comentários, contribuições, a nossa perspectiva é de aprimorar o painel, evoluir, desenvolver novos indicadores e quem sabe fazer uma integração com os outros modos e fazer parcerias com as instituições. Então, Maria Alice, nós estamos aqui à disposição para a gente também ter uma aproximação maior com o RENAEST, fazer um intercâmbio de dados, de conhecimento que eu acho que tão importante quanto o dado é a experiência e o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos anos para promover exatamente essas ações que sensibilizem e tenham a prevenção de vidas, evitem os sinistros. Obrigada. Obrigado, Lilian. Acho que é uma das linhas de ação do pacto, é uma plataforma, é uma ferramenta, eu diria que é um habilitador para priorização de ações. e é a primeira vez, eu diria que nós temos de fato para toda a malha federal, mais de 60 mil quilômetros, análises padronizadas de comportamento em termos de sinistralidade que envolva óbito e óbito com comparação trecho a trecho, rodovia a rodovia e que é importante, vai estar disponível a partir da próxima semana para consulta acadêmica, para consulta pública e utilização por todos aqueles que militam na área de segurança e viária. E de imprensa de forma geral, para comunicação também. Então, entendemos que é um avanço importante que demos nesse primeiro ano. Como falou a Lilian, obviamente, está sujeito a aperfeiçoamentos de ampliação de escopo e é isso que seguiremos fazendo nessa frente. Para finalizar, eu tenho aqui o Júlio, Júlio Zua do AIREP. Eu vou passar para ele duas perguntas que estão relacionadas a um outro aspecto, ao aspecto da condição das vias, que também tem que ser considerado e tratado na busca de redução de sinistros e de fatalidades. Então, Júlio, eu vou te passar já as duas perguntas para a gente sintetizar o último bloco. Qual a importância de uma metodologia padrão de classificação de rodovias para alcançar essas metas de redução de sinistros e fatalidades? E quais os desafios e ajustes para a implantação do AIREP? Nós sabemos que já está em parte da nossa malha implantada em toda a malha rodoviária brasileira e como tais desafios podem ser superados. Por favor. Obrigado, Marco, e obrigado também para todas as pessoas aqui que estão compartilhando o painel comigo. Quisesse também parabenizar você e a ABCR pelo importante evento deste ano, essa Bienal, que está realmente muito, muito boa e é um exemplo de que quando a gente consegue trabalhar em parceria, pode conseguir muitas coisas importantes. Então, obrigado de novo. Me sinto muito honrado de participar nesse painel. Então, quisesse partir a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, falando um pouco da metodologia do AIREP e qual a importância de poder implantar uma metodologia que pode ser a do AIREP e até poderia ser outra nas rodovias para poder medir os níveis de segurança viária da infraestrutura. Então, um aspecto importante quando a gente fala de segurança viária é que temos que compreender que a segurança viária é um problema complexo, não é um problema simples. E como o problema complexo precisa de soluções também que tenham certas complexidades. Quando eu falo de complexidades, a quem me estou refirindo? A segurança viária tem um componente muito importante de comportamento humano e que aqui já foi falado, não vou repetir, a importância do depoimento aqui que as minhas colegas falaram anteriormente, mas o comportamento humano é um componente muito importante e para você trabalhar nesse componente precisa de comunicação, como já foi explicado, campanhas, educação, etc., e também precisa de fiscalização, basicamente. Com isso, você pode atacar esse componente de melhorar o comportamento humano nas vias. Outro componente que aqui não foi falado, mas que também é importante é o parque vehicular, você precisa de um parque vehicular que esteja em condições ótimas para poder rodar nas rodovias e evitar sinistros, evitar acidentes. E um terceiro componente que independente do comportamento do comportamento humano e do parque é a infraestrutura viária. A infraestrutura viária precisa entregar condições mínimas para que aquela pessoa, aquele jovem que se falava aqui, que não está prestando atenção, que cometeu um erro, que excediu a velocidade, que respondeu ao celular, que estava desatendendo as condições do trânsito, se comete esse erro, esse erro não seja uma sentença de morte para essa pessoa, ou esse erro não seja uma causa de uma lesão grave ou uma fatalidade. Por isso, a rodovia tem que proveer de condições mínimas de segurança viária para perdoar os erros. Por isso que hoje, na literatura atual, se fala tanto do conceito de rodovias perdoadoras, rodovias que perdoam os erros. Então, a IRAP trabalha justamente nessa área, na área da infraestrutura viária. Internacionalmente, vou entregar algumas cifras aqui, depois vou entrar e marco rapidamente a responder a pergunta de você do nosso país, do Brasil. Eu falo nosso, não sou brasileiro, mas moro aqui no Brasil, do nosso Brasil, para explicar o que a gente está fazendo aqui. A IRAP é uma instituição internacional sem fins lucrativos, a gente não é uma empresa, a IRAP não tem um dono, tem um diretório internacional e esse diretório internacional administra uma metodologia para avaliar as rodovias. É uma metodologia que está administrada dentro de um software, é um software gratuito, ninguém paga por esse software e se entrega em parceria com instituições e com empresas. E até aqui vou também fazer uma pequena provocação para Lilian que a gente adoraria integrar nosso sistema dentro do Power BI que você mostrou anteriormente. Dá para integrar facilmente, poderíamos aí cruzar dados de clasificações por estrelas com os dados de sinestralidade que você mostrou. A IRAP, onde atua a IRAP? A IRAP atua em mais de 120 países no mundo. Temos 250 empresas fornecedoras da metodologia. A gente não fornece a metodologia, a metodologia é fornecida por empresas de engenharia. Muitas delas estão aqui no Brasil. Temos mais de 2 milhões de quilômetros que estão classificados por estrelas. temos 1.600 escolas em 70 países que foram avaliados. Quantas pessoas tomaram treinamento no IRAP no mundo? 73 mil pessoas tomaram nosso treinamento. Muitos deles estão também no Brasil. E no caso brasileiro, poderíamos dizer então que é uma metodologia que pouco a pouco tem seguido padronizando porque permite medir da mesma forma a infraestrutura rodoviária para fazer basicamente comparações e poder medir e tomar decisões. Por que isso? Porque o que você não mede não pode decidir. É impossível tomar decisões ou talvez tomaria decisões mas tomaria decisões um pouco cego sem saber as informações. Então você precisa medir para poder tomar melhores decisões. Outro ponto importante que com a metodologia da IRAP você pode estabelecer metas. Eu poderia dizer olha nessa godovia no ano 2028 eu quero que 50% de ela seja mínimo 3 estrelas ou mínimo 4 estrelas. No ano 2030 quero que o 100% de ela seja 4 estrelas etc. Um bom exemplo desse estabelecimento de metas é o plano de segurança viária 2024 2030 que foi lançado um mês atrás pelo DER São Paulo. A gente lançou um programa IRAP São Paulo. São Paulo vai contar com um treinamento do IRAP e os funcionários do DER eles vão poder administrar nossa metodologia e avançar e fazer avaliações utilizando a metodologia do IRAP Nesse plano de segurança viária que é público que está no site do DER se fala que vão ser medidos agora os níveis de segurança viária da rede de São Paulo que tem 13 mil quilômetros e estabelece metas para redução de sinistros portanto se está seguindo uma linha que é internacional países que têm utilizado essa métrica como eu falei anteriormente são vários no mundo e por e por supuesto também na América Latina e agora Marco quisesse falar um pouco da parte das vias concessionadas porque eu acho que é muito importante falar disso também a experiência nas vias concessionadas do IRAP tem sido de um avanço um pouco devagar eu diria acho que a gente precisa dar uma empurrada agora para fazer novas avaliações é um sistema que na verdade que não é caro é mais bem barato e que tem um impacto muito grande e eu quero entregar algumas cifras para apoiar esse argumento e essa informação que estou entregando quando falo que não é caro a gente por exemplo fez com uma empresa parceira um análisis de qual é o custo da implementação das medidas do IRAP dentro do CAPEX total da vida da concessão em algumas rodovias então vou pegar aqui alguns exemplos por exemplo o lote já concessionado Rio São Paulo todo mundo conhece pressuponho a rua a rodovia Nova Dutra a rodovia Nova Dutra tem um CAPEX que é uma informação pública de 15 bilhões de reais na vida útil da concessão desses 15 bilhões de reais que é o CAPEX total da rodovia Nova Dutra se eu filtro as medidas que são propostas pela metodologia do IRAP porque a Nova Dutra tem como obrigação fazer uma avaliação do IRAP quando quando a gente faz o análise do IRAP todas as medidas que a metodologia está proponendo para a Nova Dutra ela dá um total de 300 milhões de reais quanto representa 300 milhões de reais do CAPEX total de investimento da Nova Dutra 1,94% portanto as contramedidas do IRAP que estão propostas dentro do CAPEX da Nova Dutra representam menos de um 2% do CAPEX total e vocês vão perguntar agora ah Julio mas quais são essas medidas olha aqui peguei algumas sonorizadores ao longo do acostamento construir calzada ao lado do condutor remoção de perigos ao margem da via dispositivos físicos para traffic calming melhoria do delineamento da curva instalação de defesa na borda da pista etc todas essas medidas representam um 2% do CAPEX total agora vem a segunda grande pergunta talvez mais importante Julio qual é o impacto que vão ter essas medidas sirvem para que são úteis ou não úteis essas medidas tendriam um impacto de acordo com nossos cálculos um potencial de vidas salvas e feridos graves nos próximos 30 anos de 37.900 pessoas seria o impacto em vidas salvas e feridos graves tomando uma vida por cada 10 feridos graves se a gente tomasse em consideração o valor da vida no Brasil e aqui vou falar do valor da vida aqui no Brasil tomando em consideração a fuente de dados econômicos do IPEA e o índice de correção do tempo IPCA isso tendria um impacto de uma poupança para o país de 8 bilhões de reais em consequência o programa IRAPE tendria uma relação custo-benefício do investimento de 25 vezes portanto com isso quero finalizar um pouco o meu depoimento Marco investir em segurança viária é um bom investimento o retorno de investimento ao longo do CAPEX é um investimento positivo você não vai recuperar o dinheiro mas você vai recuperar um ahorro e uma poupança para o país em diminuição de mortes e feridos graves agora que é o que precisamos para isso? bom precisamos avançar para poder finalmente incorporar em todas as concessões alguma métrica e olha pode ser a métrica do IRAPE ou pode ser outra mas acho que tem que ter uma métrica que indique claramente qual é o nível de segurança viária a cada 100 metros que essa concessão está tendo com isso a gente vai poder melhorar e contribuir desde o ponto de vista da infraestrutura para a segurança viária obrigado Marco obrigado Júlio o Júlio deu um bom exemplo da importância do impacto de iniciativas alguns contratos novos já tem previsto a implantação do IRAPE no plano federal no plano estadual o estado de São Paulo o programa do estado de São Paulo decidiu abraçar o IRAPE como metodologia padrão é do ponto de vista de setor com consenso de que é necessária a aplicação de uma metodologia padrão no plano federal infelizmente houve um recuo em relação a decisão de implantação do IRAPE mas é uma bandeira que a gente o setor privado defende a implantação da metodologia padrão entendemos também da NTT que existe uma visão nesse sentido e que portanto a gente possa atuando em conjunto com a agência tentar rever essa posição mais ampla de efetivamente trazer de volta o IRAPE não só para o programa de São Paulo mas também para o programa federal como um elemento importante para a redução das fatalidades em prol do tempo eu vou agradecer a participação dos meus colegas Júlio Dani Maria Alice Lilian que abriantaram aqui o nosso painel agradecer a audiência que nos acompanhou e pedir que vocês sigam aqueles que estão focados no tema de segurança viária sigam os próximos painéis que vão trazer iniciativas práticas reais seja das concessionárias seja de outras entidades públicas parceiras no tema de segurança viária para o usuário e para aquele que atua nas rodovias Maria Alice eu vou te passar a palavra para o último fechamento aqui do painel e a gente encerra por conta do horário obrigado gente eu fiquei muito emocionada com os temas que foram tratados aqui eu acho que foram bem complementares toda a questão que foi trazida pela Dani com relação a comunicação a Liliane com relação a dados e agora fechando com o nosso amigo da IREP eu acho o seguinte você lavou minha alma no final sabe por quê? porque com 38 anos já servidora pública nessa área de segurança no trânsito e ontem mesmo na abertura quando fala em sustentabilidade quando fala eu falo assim gente dá a impressão que hoje está falando de sustentabilidade só está falando em vias rodovias meio ambiente descarbonização coisa assim a maior sustentabilidade é a vida e isso para mim não tem preço e quando o nosso amigo falou aqui da metodologia das avaliações métricas eu diria e como sempre trabalhei nisso eu sempre disse invista invista na vida porque aí vai ter um impacto em tudo inclusive na economia do país que a maioria das pessoas que morrem nessas estradas nossas vias são pessoas de idade produtiva e aí nesse investimento é o investimento a segurança viária a educação de trânsito a fiscalização a comunicação é investimento muito obrigada boa sorte a todos nós nessa missão maravilhosa que é salvar as vidas obrigado senhores a todos nós Legenda Adriana Zanotto